Música TV Campus na cobertura do vestibular 2013 da UFSM A gente está hoje no terceiro dia de provas e muitos pais preferem ficar aqui no campus acompanhando os filhos enquanto eles estão realizando as provas A gente está aqui com o seu Heraclides, a dona Ana e o João Pedro que são a família da Patrícia que está prestando o vestibular para a medicina Seu Heraclides, por que vocês preferem ficar aqui e não voltar para casa enquanto a Patrícia está fazendo as provas? Bem, na verdade a gente preferiu ficar aqui por vários motivos Primeiro, por causa do deslocamento até Santa Maria que se torna inviável porque ela pode ligar a qualquer momento a gente tem que vir para buscá-la E em segundo lugar, porque ela nos pediu porque ela se sente mais segura com a gente por perto porque a gente trabalha de uma forma que nós somos um só não é a Patrícia, a Ana, o Heraclides, o João Pedro não, é uma família e todos estão juntos desde a preparação dela no cursinho o ano inteiro se preparando as frustrações, o choro, as lágrimas Então tudo isso eu acho que faz parte desse processo de crescimento da Patrícia E como nós somos parte dela, ou ela é parte de nós nós preferimos aguardar aqui Ok? Bom, dona Ana, e o que vocês trazem assim para se divertir? E por que vocês trouxeram a Chiara também aqui para o campus hoje? Então, eu também trouxe meus livros que eu estou estudando direcionada para concurso público aí vou dar uma estudada também, enquanto fico aqui aguardando e a Chiara, assim, ela vai com a gente onde a gente vai está sempre junto, é praticamente um membro da família também Bom, João, e o que você está fazendo aqui para passar o tempo enquanto a mana está fazendo a prova? O que você está fazendo? Está brincando? Ele ficou tímido, então O seu Hilo e a dona Naila, eles também vieram acompanhando a filha enquanto ela está prestando o vestibular Seu Hilo, por que ficar aqui no campus enquanto ela está fazendo as provas? Olha, a ideia é fugir do trânsito, né? O tempo entre o término da prova da manhã e o início da prova da tarde é de três horas final e início Então, é sair daqui para ir em casa e voltar é o tempo de chegar lá e voltar E ela saindo da prova meio-dia por aí ficando aqui, ela tem três horas de descanso tranquila, o parque aqui nos nos favorece nessa condição Então, nós preparamos um piquenique aqui, né? Nós temos uma churrasqueira, vamos fazer uma carninha e preparar para ela dar uma tranquilidade para ela para ir para a prova da tarde para a redação, né? E dona Naila, o que vocês trouxeram assim para passar esse tempo enquanto a Francine está fazendo prova? Trouxemos um computador, ficamos jogando o Joaquim trouxe uma bola para jogar trouxemos a Lola para nos interter enquanto a mãe dela está lá fazendo a prova e bastante comida, né? Lanche bastante porque a gente fica nervosa e o estresse faz com que a gente coma mais, né? Aquela tensão, aquela... Pai, né? E mãe, enquanto está lá, a gente está pensando nela, né? E que Deus ajude a todos e principalmente a nossa E o Joaquim, além da bola, ele também veio tirar um cochilinho por aqui Fala com a tia Sim Levantou cedo, né, filho? Cinco e meia nós saímos, nós acordamos para vir com a mana, né? Uhum E quem é o teu companheiro para jogar aqui? O pai Mariana Fontana para a TV Campos na cobertura do Vestibular 2013 da UFSM